Durante a noite, por volta das 23 horas, duas situações de elementos com drogas foram flagrados por essas equipes. Primeiro, no conjunto Requião. Em rondas pelo bairro, uma dessas equipes deu voz de parada a uma dupla que estava numa motocicleta e o piloto acelerou. Se correu, é porque deve, e devia mesmo. Após serem parados, foi descoberto que o condutor da moto era menor. JGS já é conhecido da polícia e com ele foi achado craque. Em sua garupa, estava Ismael Moraes Cardoso, de 22 anos, e os dois foram retidos e entregues na nona SDP. O menor que foi preso tempos atrás com 7 quilos de maconha e já estava em liberdade, assume que passa mesmo o bagulho. A pedra de craque é sua mesmo? É, é minha. Você vende ou é usuário? Eu vendo. Levantando uma graninha, hein? É. Como é que foi? Você estava ali, a polícia abordou você? Como é que foi? Isso. Eu estava atirando um peão, a polícia abordou nós. A motocicleta ali é sua? Não, é do meu parente. Não era você que estava correndo a viatura ali? Ah, desconheço, senhor. Não era eu, não. Como que eu ia correr com uma moto daquela? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Você é bolena? Não. Não pratico outros crimes na cidade? Não, não. A segunda equipe, quase que no mesmo horário, apreendeu um outro menor no Jardim Ipanema, na rua Adão Eloy Trojan. Esse estava a pé e em busca pessoal, foi achado com ele cerca de 84 gramas de craque. Ele também assumiu a bronca, talvez por saber da impunidade a favor dele. A pedra de craque é sua ali mesmo? Era. É? É. Você está envolvido aí, está no trafo? Estou não. O que está fazendo com essa pedra de craque? Eu ia lá vender lá. Quer vender? É. Qual bairro você ia vender? No meu bairro mesmo. É? É. Faz tempo que você está mexendo com você, não? Não. Quanto anos tem? Tem 16. Queria só levantar uma grana aí mesmo. É, ué. Quanto tempo você está no trafo de jantar? Comecei esses dias, senhor. Não tem medo, cara? Está envolvendo isso aí? Alguém pegar e fazer você? Alguma coisa assim? Tem. Tua família sabe que você é envolvido nessa situação aí? Não. Sabe não. Não. Uma pedra de craque meio grande aí, né? As equipes de abordagem estão fazendo um ótimo trabalho aí junto com as equipes de RPA. Também as equipes de choque estão na rua aí diariamente para a gente poder realizar a prevenção. Para que os ilícitos não aconteçam e também sejam evitados aí posteriormente crimes, entre outros. Assim como já tivemos diversos indivíduos, não apenas de substâncias entorpecentes, mas também comandado e prisão aí que foram trazidos novamente para o sistema penitenciário que estavam provavelmente aí praticando outros ilícitos na cidade. Tchau.